Já vai começar, já vai, já vai, já vai, já vai começar, já vai, já vai começar, isso é ADM, já vai começar, isso é ADM, isso é ADM. Fala galera, chega mais, chama todo mundo e aumenta o volume aí, hein? Está começando mais um episódio do podcast, isso é ADM, e quem vem nessa comigo é o meu parceiro, Matheus Clemente. Vamos nessa, Rodrigo, já chamou todo mundo aí para acompanhar a estudante, bora bora, hein? Tudo bom com você? É sempre bom estar com você aqui, nada de perder tempo, sobe o som e vamos começar. Toda semana a gente lembra aqui que ainda estamos de quarentena e por isso o podcast segue sendo feito eu na minha casa e o Matheus na dele. Assim ainda continuam sendo feitas as coisas aqui no Brasil e no mundo. Isso mesmo, Rodrigo. Como sempre falo, também é todo mundo junto, mas separado. E assim tem que ser. E olha só, hein? Nessa semana nós vamos fazer diferente, hein? Como assim, Matheus? O que você está aprontando, cara? Calma, calma. Hoje nós vamos trazer para você, estudante, uma entrevista massa com um conteúdo da hora que vai te ajudar muito na rotina de estudos. Opa, então vamos nessa. Mas antes da entrevista, a gente vai acompanhar o depoimento da Catarina Leal, estudante de administração, e do Gustavo Guedes, estudante de designer gráfico. Eles são donos de um bistrô e vão falar um pouco sobre o empreendimento deles e as dificuldades enfrentadas para conciliar todo o trabalho com os estudos. Fala aí. Nós somos donos da empresa Catarina's Bistrô. Temos a empresa há cerca de um ano. Nossa principal renda são os brownies, em que deixamos nos restaurantes parceiros, e doces por encomenda em épocas festivas, Páscoa, Dia das Mães, Aniversários. Atualmente, nosso maior problema é conciliar o nosso tempo entre estágio, faculdade e a empresa, já que estudamos em horários diferentes e também trabalhamos em horários diferentes. E para produzir é necessário nós dois presentes. Reservando finais de semana e madrugadas apenas para podermos produzir e entregar durante a semana. Outra dificuldade que enfrentamos é encontrar fornecedores que atendam as nossas necessidades de baixo custo e, ao mesmo tempo, manter a qualidade para que, assim, a gente possa aumentar o nosso livro de produtos e o nível da nossa produção também. O estudante, muitas vezes, já está estagiando em alguma empresa, já é dono do próprio negócio, como é o caso da Catarina e do Gustavo, ou já está planejando empreendimentos para o futuro. A veia do empreendedorismo está pulsando. E essa crise causada pela pandemia pode ser um excelente momento para aprender a passar por situações adversas. Por isso, hoje tivemos a ideia de trocar e levar essa experiência até vocês. O nosso convidado é o Altair Camargo. Ele é o fundador e professor da Sempreende, uma escola de empreendedorismo e inovação em Goiânia, além de ser doutor em administração com foco em marketing. Altair, para começar, gostaria de saber se existe uma área melhor ou algo assim para começar um negócio ou um investimento. É muita coisa para estar ligado, né? Olha, eu nunca aconselho investir em uma área específica ou falar que tem uma área melhor que a outra. O que eu aconselho sempre é dar uma olhada nas tendências, no comportamento do consumidor e no crescimento de mercado. E aí sim, atuar em alguma dessas áreas. Por exemplo, a gente vê que existe uma tendência. As pessoas estão cada vez mais consumindo produtos saudáveis, se preocupando com saúde, indo na academia e tudo mais. Então, essa pode ser uma área interessante para se investir. Outra coisa que a gente vê é o mercado pet, que as pessoas estão tendo mais cães, mais gatos, outros animais também, e tratando eles cada vez mais como gente, né? Gastando mais com eles. Então, também pode ser uma área interessante. É claro que dentro dessa área tem que observar a individualidade de cada negócio. Não é porque o mercado pet está crescendo que a gente vai abrir um pet shop numa região que já tenha muitos pet shops. Então, é entender o que está acontecendo, entender esse crescimento do mercado, entender essas tendências. E dentro desse mercado, desse setor, procurar se diferenciar, procurar ter uma inovação, procurar realmente o que as pessoas querem, o que as pessoas estão dispostas a comprar. Além disso, além de observar a área que está em crescimento, além de observar o que as pessoas estão querendo comprar, é muito importante que o empreendedor analise o que ele gosta de fazer, o que ele tem vontade de fazer. Porque a gente vê muita pessoa frustrada por investir em um negócio que achou que ia dar dinheiro, aquele negócio não tem nada a ver com ela, e fica sendo uma tortura trabalhar. Então, além de observar essas tendências, o que está crescendo no mercado, os gostos das pessoas, é interessante também ver o que o empreendedor gosta de fazer, o que ele gosta de se ver fazendo todo dia. E juntar essas duas coisas, juntar o que tem mercado com o que a pessoa gosta de fazer e procurar alguma solução que atenda a esse mercado. E como fazer para que esse negócio sobreviva aos primeiros meses, as dificuldades iniciais? A principal dica que eu dou para que uma empresa sobreviva nos primeiros meses no mercado, é que ela invista em conhecer o cliente, em testar o seu produto antes dela ir para o mercado. Como assim? Ao invés de alguém, vamos imaginar aqui, abrir uma loja de doces e pagar aluguel, contratar funcionário, ter uma fachada, investir em marketing, o que é mais interessante? Ela fazer o doce, vender para amigos, pegar o feedback desses amigos, saber o que é bom, o que é ruim, o que pode melhorar, testar vários tipos de embalagem, já anunciar talvez para o amigo do amigo, ver se ele gosta, ver se ele quer comprar. Para que quando o negócio comece de fato, o empreendedor já tem esses testes e já sabe o que vai dar certo antes de investir muito no negócio, antes de investir em compra de equipamentos, muitos equipamentos, em aluguel, esse tipo de coisa. Então, é gastar o mínimo possível fazendo testes para saber se aquele produto dele vai vender, para saber se aquele produto dele tem cliente, se os fornecedores vão atendê-lo no prazo estipulado. E aí, com esses testes prontos, aí sim se abre o negócio. Então, seria abrir o negócio aos poucos. E aí, isso vai fazer com que ele tenha mais chances de dar certo. Além disso, é muito comum o empreendedor abrir o negócio e pensar que vai vender muito no primeiro mês e no primeiro mês já vai pagar todas as contas, já vai até tirar um dinheiro para ele. E, na realidade, não é bem isso que acontece. Então, outra dica que eu dou, mesmo tendo feito os testes, é que se tem uma reserva. O ideal é que se tenha uma reserva de seis meses ali para pagar suas despesas, tanto despesas pessoais quanto despesas do negócio. Uma das dúvidas também é saber sobre a importância da modelagem de negócio. Como que é isso? Modelar um negócio é super importante para o empreendedor, para que ele tenha uma visão geral do seu negócio e dos principais pontos que aquele negócio precisa para funcionar e para entregar a proposta de valor. Por quê? Muitas vezes, quando a gente tem uma ideia de negócio e a gente até coloca no papel, ou às vezes até vai para a prática, a gente esquece de alguns pontos específicos e às vezes são pontos fundamentais, são pontos que sem eles o negócio não vai funcionar. Por exemplo, uma aluna minha uma vez queria vender um certo produto com venda recorrente por assinatura e ela estava com a ideia toda pronta, a logística pronta, tudo na ideia, não estava nada executado. E aí ela veio falar comigo, me mostrou a ideia e tudo e faltou uma parte essencial do negócio, que era a forma de pagamento. Então, o negócio simplesmente não teria como funcionar se não tivesse um meio de pagamento. Então, se provavelmente ela tivesse feito a modelagem de negócio, ela teria observado isso, teria observado o que estava faltando. Além disso, é importante a gente colocar isso no papel, de uma forma visual, esses pontos do negócio, porque a gente consegue ver se um ponto faz sentido com o outro e faz sentido para a gente entregar a proposta de valor que estamos desejando. Então, por exemplo, se a proposta de valor é ser rápido e meu cliente são pessoas idosas e eu coloco que a forma de me comunicar com essas pessoas vai ser por meio de carta, tem algum problema, né? A carta até combina talvez com o idoso. Às vezes a pessoa não sabe usar ali celular ou outra forma de comunicação, mas a carta não é uma forma de comunicação rápida, que é o que eu estou propondo ali como um valor do meu negócio. Então, quando a gente faz essa análise dois a dois, dois a dois campos dentro da modelagem de negócio, a gente consegue ver essas incongruências, essas possíveis incongruências e possíveis erros que poderiam acontecer quando o negócio sair da fase de ideias. Então, a modelagem de negócio é muito importante, muito importante por isso. A gente vê o que a gente vai fazer, quase que um planejamento, né? Mas a gente vê os pontos principais antes de executar. E se tem algum buraco, algum defeito, ou mesmo ver que o negócio não vai dar certo, é ótimo, porque a gente viu ali só no plano, só no modelo, né? Não precisou gastar tanto dinheiro, gastar tanta energia executando o projeto para ver que ele não vai funcionar. A gente já vê antes e, claro, é possível consertar ali mesmo, enquanto a gente está fazendo a modelagem de negócio. Agora, como fazer essa análise de mercado no qual a pessoa quer empreender? Claro, tem várias formas de se fazer essa análise, mas três pontos principais. Primeiro ponto, internet. Senta na internet e vai pesquisar quais empresas têm naquela área, o que essas empresas fazem, quais são os diferenciais daquelas empresas, quem são os clientes daquelas empresas, por quanto elas vendem, quem são os fornecedores. Então, é fazer uma ampla pesquisa sobre quem já está no mercado e sobre crescimento de mercado, como que está esse mercado em outros países, as empresas que fecharam, tentar entender por que elas fecharam. Então, o primeiro ponto seria uma pesquisa na internet mesmo, uma pesquisa ampla em relação a esse mercado. Segundo ponto é entrevistar, conversar com pessoas que estejam nesse mercado. As pessoas gostam de falar sobre seus negócios e, claro, você não vai chegar em alguém e falar que você quer abrir um concorrente dele. Mas, sei lá, fala que vai fazer um trabalho da faculdade, alguma coisa do tipo. E, às vezes, mesmo se falar que vai abrir um concorrente, muito dono de negócio conversa numa boa. As pessoas gostam de falar dos seus negócios. Então, é fazer amizade com essas pessoas, com quem já tem algum negócio na área, talvez um fornecedor também dessa área, e conversar com eles. Perguntar o que vende mais, o que não vende, o que já fizeram que deu certo, o que erraram, como que consertaram esses erros. Então, é fazer essa pesquisa, essa cara de pau, conversar mesmo com essas pessoas que já estão nesse mercado. E, a terceiro ponto, que tem a ver com esse segundo, é conversar também, mas, ao invés de conversar com quem está no mercado, é conversar com quem compra desse mercado. Então, é entender de onde que essas pessoas compram, por que elas compram, em qual momento elas compram, quanto que elas pagam, quanto que estariam dispostos a pagar, por que compram. Então, é entender tudo isso, entender esse cliente, esse possível cliente, e, na hora de fazer o produto, pegar todas essas informações coletadas e colocar no negócio. É tentar aprender com o erro dos outros, de quem já teve um negócio parecido, tentar entender o que não está sendo atendido e os clientes querem, e montar um negócio com base nisso. E aí, pessoal, gostaram? Acho que as dicas vão ser muito importantes, hein? Esse foi mais um Isso é ADM. E você pode participar com a gente nos próximos episódios. Basta mandar suas perguntas, dúvidas aqui para a gente. Sabe como? É só mandar. Isso é ADM para 619-992-60731. Vou repetir caso não tenha anotado. O número é 619-992-60731. Nós vamos te receber para tirar suas dúvidas. Só uma dica quando for gravar seu áudio. Procure um ambiente silencioso e com pouco eco. O áudio vai entrar aqui no podcast. Isso é ADM, galera. A gente vai ficando por aqui, hein? Mas já anota na agenda. Toda quarta-feira estamos de volta com conteúdo novo, feito por vocês e para vocês, estudantes. É só mandar as dúvidas que todas serão respondidas. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM produzido pela Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração para você, estudante. Até a próxima, pessoas. E fiquem em casa, hein? Fui! Quer dizer, fiquem em casa. Fui! 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 Amém.